Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Leone Almeida do canal Vida Simples no Youtube e estou aqui para mais um vídeo com vocês no vídeo de hoje eu vou trazer mais uns integrantes da minha família para vocês conhecerem já quero pedir a você que não é inscrito no Vida Simples se inscreva, ative o sininho de notificações e venha fazer parte do canal mais feliz do Brasil E aí mãe, tudo bem por aqui? Tudo beleza, chegou minhas crias aqui agora para passar um domingo aqui comigo hoje Está toda boba com suas filharadas, né mãe? Estou não, estou boba não, estou feliz com essa riqueza que Deus me deu minhas joias preferidas Mãe, quantos filhos que a senhora tem mesmo? É 22 ou 23? Filho? É Filha, por que você faz uma coisa dessa? Eu só tenho 5 bebês, minha filha Pensa que era 23? Negativo, meu Deus do céu, nem neto quer mais Mas eu não tenho isso tudo, só tenho 7 netos, 5 filhos e 7 netos Olha os amores, agora eu vou apresentar as minhas irmãs para vocês, tá? Olha aqui, já começaram as graças Vambora logo me levar lá, menina? Bip, bip, bip Despera, despera Vambora logo, bop Vambora Vambora, eu vou montar Espera, espera aí, eu vou montar Nossa, você vai ficar com o meu Vambora 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 Socorro, socorro Ai, eu tô pesado Agora eu já ia descarregar Ai, eu vou colocar paciente não Eu vou colocar paciente só me derrubar Eu não sei nem andar de bicicleta Eu não sei nem andar de bicicleta Eu vou cair Você me derrubar não é ruim Socorro Eu vou morrer Você tá muito pesada Ai, que pesa é essa bicicleta aqui A bicicleta A bicicleta tá quase Socorro 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 Ai, que legal Ai, que legal, diga Socorro Que da hora isso Ai, vem cá, mano Eu vou mostrar as meninas pra eles Ai, ai Amor Depois eu mostro os meninos, tá Já vou mostrar as meninas Que essa aqui é a Noêmia E essa aqui é a Noela Gêmea Deixa eu apresentar pra eles Eu tô apresentando aqui Vocês não me deixam sossegar Gente, essas aqui são as gêmeas, tá Elas são sete anos mais novas que eu E é a Ema E a Giga, tá O nome dela As vezes é inteira Cumprimenta as pessoas Oi, pessoal Só corrigindo Só corrigindo É Noêmia, tá Mas é Ema Mas Noêmia Noêmia Mãe 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 Os inscritos duvidam assim Já pensam que a gente é doida Vocês são Eu já vou correr Deixa eu correr Deixa eu correr Vai, eu vou carregar a Giga agora Vai, Giga, eu vou estar aí com o Nené Eu te carrego no guidão da bicicleta Vai, vai Viu aí, eu vou morrer Pega, você é certo demais, gente Que legal andar de bicicleta, gente Olha A bicicleta faz Que isso? Você é goia doida? Você é andar de bicicleta Eu vou empinar, agora eu vou derrubar vocês Olha o Lareza, hein Não vai conseguir ver que está na lata Eu sei empinar, sim Eu vou empinar, eu vou derrubar ela Vou derrubar todo mundo Ela tem onda direto a empinar Eu sei sim Cadê você? Venha logo, menina Ema, vem comer a folha Dá o perfume pro canto Aí eu vou passar perfume Você vai passar aí na imagem Não vai ter tanta coisa, né? Mas que maneiro Anaulo, aí eu vou passar perco Para o meu alfoia Você viu? Não, ninguém vai sentir o cheiro, não Vai só ver a imagem Mas ela lembra quando nós comíamos tudo junto assim? Eu lembro Eu falava que não comia, meu senhor, na filha Eu falava que não comia, né? Eu falava que não comia, né? Eu falava que não comia alface Aí eu ficava trabalhando lá E eu falava assim Não, vem comer, meu filho Que maneiro canto Pai, eu só vou passar perfume ainda, Ema Eu tô aprendendo a vida assim Você tá aprendendo aqui como é meu irmão, né? Ô gente, eu falo pro meu irmão aqui mais velho Nem presta esse negócio ficar juntando todo mundo Não sei pra que a mãe fica mandando a gente vir todo mundo aqui Vai ser só eu Porque tudo é filho, ô gente Tudo é filho Você daqui é a cachula, hein? Ah, graça e só isso aí Olha os meninos aí andando com ciúmes É, mas você tá enganado Todo mundo enganado, mãe Porque eu sou mais principal Porque eu que planejado Cada um deles Ai, mãe Isso não é justo não, mãe O ladranjado A mãe tinha chorado lá no mato, lá no futuro Lá ficou com dor e pegou você, menino Ai, gente, já comeram tudo as coisas que estavam aqui Vocês comem, vocês comem, hein? Calma, gente Calma Olha, olha Paciência Cadê o mesmo, viu? Não, gente? Não, gente Você vai brigar agora? Cadê o pai que tava aqui? Ó, uma dessas duas aí, você teve errado Porque o pai era analfabeto, coitado Não sabia ler direito Aí perdeu a conta no meio da gente com os quadros Aí pra ter quatro Ele pegou e errou Se fosse um, dois, três, cinco É mesmo, Ronaldo É o mais calado, tá, gente? Isso aqui é o Sandro Nem apresentei pra vocês É o Sandro Esse aqui que a mãe falou lá nas imagens Nos vídeos anteriores Que ele sofreu um acidente, viu, gente? Foi muito difícil pra nós Esse aqui é o mais novo dos meninos Aí dentro daqui que é o primogênito Que é o mais queridinho da mamãe, tá? Só deixando claro que é o mais queridinho da mamãe É esse aqui, tá? Aí ela fica com essa É tudo igual, gente Não precisa ter ciúme Ô, mãe Oi Você vai levar esse aqui pra mim? Esse aqui é sal grosso Pra quê? Pra quê, meu filho? Pra mim tomar um banho com um monte de zóio gordo Eu vou te dar com as coisas 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 Só porque eu sou o mais velho Eu sou o mais velho Menorevo Eu sei, meu filho ficou com medo Menorevo Ei, meu filho, fala do teu mal de sal grosso Não é, resolve não Ele tu fica com o invés de mim Porque eu sou o mais feliz Eu sou o mais feliz Eu vou te tocar essa jaca Na sua cabeça agora Eu vou te tocar essa jaca Na sua cabeça Obrigado! Vamos começar a seguir a casa! Ela casa de panceda, meu filho! Ela tinha dado a jaca! Ela me deu uma jaca de prejuízo! Obrigado, Liane! Tá vendo? Isso que a vida é simples! A gente precisa ter uma jaca de prejuízo! Vamos comer a jaca! Vamos comer a jaca! A gente não tem nada para beber aadora! Calma! Batinga! Vamos comer a jaca! Não vai bater a jaca! Vamos perder essa jaca. Abre logo, abre logo aqui. Ô, Sandro, vamos partir essa jaca logo e nós vamos começar a jaca. Olha isso, mãe. A jaca do... A jaca do Naldo. Tá bem madura. É a jaca da Marquinha. Ei, jaca. Olha. Olha, Lorenzo. Que legal, mãe. Cheguei pra trás, tá bom, meu filho? Mãe, que legal. A jaca, nós estávamos brigando pela jaca. Não é, minha. Ô, mãe. Ô, mãe. Ô, jaca, mãe. Tá uma delícia essa jaca. Como eu sou um bom irmão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com a parte de fora e vou dar o miolo pra ele. Assim não pode, hein. O Naldo, porque o miolo é fofinho, né? O miolo sempre... É, o pão, a melancia sempre é mais gostoso, é o miolo, né? É, eu vou dar o miolo pra ela. Mas aqui é diferente, não. O miolo não presta, não. Meus amores, a mãe tá tão emocionada com nós aqui que ela não tá saindo, não há rima hoje. Hoje eu tô esperando por vocês. É, minha mãe, nós temos que saber as rimas, né? O que é que vocês aprenderam, o que vocês não falam? Eu quero que vocês conversem aí pra remar, pra eu ver como é que vai sair. Meus amores, essa jaca tá tão boa, gente. É uma jaca dura, tá? Tá tão docinha. E o meu irmão queria só pra ele, mas só que a gente conseguiu fazer ele partir a jaca pra nós tudo comer agora. Nossa, tão gostoso, né? Olha, aqui o meu filho mais velho já passou dos 30, tá aqui hoje, mas eu, obediente, não quis vir, que a irmã chamou pra vir logo, não veio. Eu só dei uma olhada, por favor. E aí, veja sempre aqui do lado, ainda tirou um baguinho de jaca e vai botar ali a boca, não é só. Ah, mãe, mas é pra falar alguma coisa, não ficar com o menino, pulando ainda, pra ficar primogênito. Pra que ficar doando tanto assim, mãe? Eu não posso falar agora com vocês, não. Eu vou falar com vocês também, mais ainda. Então fala, vai, fala pra nós agora. Já porque eu falei um estandinho com eles, vocês fiquem irritando. Fala, mãe. Mas fala com nós também. Essa daqui é uma menina muito mimada também, porque toda vida eu gosto dela. Quando eu falava as coisas com ela, ela beneficia. Às vezes eu falava, ó, eu vou ali, vocês ficam tudo aí. Mas às vezes, eu me escondia pra ver se vocês ficavam brigando. Eu pegava vocês brigando, aí eu vim aqui lá pra cá, cantando, sorrindo, e vocês e vinha a mãe, vinha a mãe. Eu falava, vocês estavam brigando, vocês estavam fazendo o que aqui? Nada, mãe. O Lano fica caçando briga, o Lano fica caçando em frente. Aí eu, ah, eu sei quem é vocês aí, tá? Essa Liane. Ela não era de brigar, não. Ela só caçava a briga. Ela não é. Ela, quando ela não é, sabe em que mexer, que vocês não estavam em casa, menina? Vem, mas senta aqui. Ela subia lá no curral, ficava ameaçando as vacas. Bom, tá escutando, tá? O pessoal tá escutando? Mamãe, vai contar uma história aqui. Que eu ficava ameaçando as vacas. Não era nada disso. É, teve uma vez mesmo que pra ela, quando ela vinha da escola, ela não podia chegar em casa assim, a gente encontrar com ela. A vaca enrechou com ela, menina. Então, ela fazia mesura pra vaca, fazia careta, dançava na frente da vaca, mas pro lado de lá da cerca, a vaca pegou uma recha dela, que quando ela vinha da escola, a vaca já marcava o horário pra ela vir, ia topar com ela. Aí eu tinha que mandar os meninos maiores aí, com pau, ficar lá na porteira, pra ela poder passar, pra os meninos tocar a vaca. Não era não, mas a vaca que os caras queriam me pegar. Mas por quê? Você fazia mesura pra vaca. Vaca, hein? Esse pessoal da cidade é recente, né? Tem nada de vida simples. Olha lá pra vocês, viu? Mostra ali. Não deu o fim, né? Ronaldo, não deu o fim, né? Vai puxar os dedos de nóis de jaca, fica lá, depois vem com uma história de vida assim, pro meu lado. É nóis, mano. Que legal, né? Vai com a mão, mãe. Ronaldo, é nóis. Ô, mana, larga de ser besta, mano. Aqui tudo é simples, minha filha. Aqui a gente fica até descalça, a gente pega de mão, filha, ó. Tá sem viso, mãe. Não, não, viso, doutor. Depois passa no cabelo, minha filha. Ô, mãe, o viso é bom, pode ficar todo mundo unido, tudo colado, né, Naldo? É, eu tô me louco. Fala aí, Naldo. Tô machucando, meu filho. É porque eu perturbo geral, não deixo ninguém em paz. Eu também. Ô, vem aqui que eu vou despedir do pessoal, tá, amor? Não sei se vai aparecer os meninos tudo, mas olha, pessoal, não sei se o áudio tá dando aí pra vocês ouvirem, viu, meus amores? Mas o vídeo de hoje era simplesmente pra eu compartilhar com vocês, a minha família, os meus irmãos, é claro que todos nós nos amamos muito, nós cinco, eu chego, fico muito emocionada porque às vezes a gente brinca muito assim, gente, mas todos nós, cada um de nós temos nossos defeitos, nossas qualidades, mas o que mais importa é a gente estar de bem, estar feliz, estar unido e a minha mãe aqui com os irmãos, pra nós não tem preço, não tem nada que pague esse momento aqui entre a gente. É lindo isso, claro que a gente tem nossos momentos de briga que meus irmãos querem me matar, mas isso é normal. Mas é assim mesmo, meus amores. O importante é que a gente, assim, sempre tá unido e é isso que a gente tenta mostrar pra vocês através do Vida Simples, que é a união da família e dos irmãos. Espero que vocês tenham gostado, meus amores, da nossa companhia, tenha rido conosco, das nossas bobeiras, tá? Compartilha o vídeo com os amigos de vocês, deixa o joinha aí e venha se alegrar sempre conosco, Família Vida Simples. É nóis, mano! Eu tô muito bem, gente. Eu tô aqui, mas eu nada que meus amores. A chaca! Pega a chaca! Vamo comer a chaca! Vamo comer a chaca, gente! Vem, vem, vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.